O que é o juiz de garantia? Não é ser juiz, juiz de garantia, aquilo que você está a fazer é mesmo a decisão judicial. Estão a entender, caros colegas? Proferir um despacho dessa natureza é mesmo a decisão judicial. Repare que desta decisão, portanto, resulta e pode resultar, portanto, a privação de liberdade da pessoa. Então, o seu despacho deve ser devidamente fundamentado. Alguns dos colegas só dizem, epa, por receio de fuga e não sei mais quanto. Esse receio de fuga traduz-se em quê? Porque a privação corresponde a uma pena, portanto, não inferior a três anos. Por quê? Houve dolo. Mas houve dolo por quê? Tem que dizer por quê? A formação prevê abranger até 45 juízes de direito por fases. Esta primeira, de dois dias apenas, destina-se a 18 deles. Também aqui, colegas que não se interessam em ver a moldura penal abstrata, portanto, correspondente ao tipo de crime, portanto, eventualmente praticado pelo arguído, não quer saber, fez o quê? Não, e está, bateu, bateu, sim, ou o quê? Sim, senhora, vai para a cadeia. Mas não vê, não vai até aí, portanto, ao código penal, portanto, avaliar e ver qual é o crime, portanto, correspondente ao ato praticado pelo agente e qual é a pena, portanto, que seria cabível a este tipo de crime. Às vezes, ao crime corresponde a uma pena inferior a três anos de prisão e ele manda para a cadeia. A figura do juiz das garantias no ordenamento jurídico angolano foi instituída em 2020, mas a entrada em funções só aconteceu a 2 de maio do ano passado, 2023.